Salve meus cria, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos aqui para reagir a super carro e hiper mega super velozes sendo destruídos Olha só que vídeo triste Vamos ver aqui né mano, estou almoçando aqui a hora do meu almoço Na verdade já acabou meu suco, agora eu vou pegar mais Estou aqui na hora do meu almoço e vou acabar fazendo esse vídeo para vocês aí Reagindo a esse super hiper mega carro sendo destruído Vamos ver o que vai dar né Então como eu falei para vocês mano, está na hora do meu almoço Eu vou fazer esse vídeo almoçando que eu estou brocado cara E estou sem vídeo para postar Então eu vou fazer esse vídeo almoçando E também não liga para bagunça lá no fundo não Porque eu cheguei agora do trampo e estou brocado Vou comer e depois eu arrumo as bagunças lá atrás Então nem liga para as bagunças lá atrás Então vamos começar aqui agora né, vendo essa tristeza de vídeo Porque meu Deus, ver essas naves sendo destruídas é triste É isso aí mesmo Nem sei que carro é esse, mas tudo bom Parece ser um carro antigo mano, só sei que virou papel É, olha esse aí já está destruído praticamente né Cara esse carro eu nem sei qual que é, vou pular, nem sei qual que é esse Tá porra, esse bateu feio hein Caralho, o McLaren mano Aí outra McLaren Ó, nossa senhora R8 Outra McLaren E acho que ela é muito rebaixada Certeza Olha lá ó Regaçou o R8 mano Meu Deus Vai ter Cara esse cara passou por pouco hein Ó o R8 Mano, o que acontece Esses carros cara, eles tem trazão traseira Então quando o cara acelera O pneu de trás gira muito rápido E acaba perdendo controle Por isso que acaba acontecendo isso Os caras pisam fundo Vai pisar Vai pisar na curva Quer ver Ó o vacilo Ó Meu Deus Nossa senhora O cara arregaçou com o carro Ó a Lamborghini É muito baixa Ah Pô, esse cara é burro né Esse é burro Meu Deus Meu Deus Cara Caralho Caralho Bateu Bateu na Ferrari Mano Nossa Não conseguiu parar Não Não Mano Caralho O cara tá Lamborghini Não tá de barco não O cara acha que tá jet ski Aqui ó lá Olha lá Olha lá Ó Ó Hum 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 Passou 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 Porra Porra O cara conseguiu passar mano Caralho Pô Essa pista aqui me lembrou Forza mano Forza E o cara deu mole Ferrari pulando canteiro Pô O cara é vacilão né Lamborghini Não Ferrari É Lamborghini Não Oi Esse da frente Eu não sei qual que é Parece um Corvette Vai bater Cara burro Corvette É Hum 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 Ué O cara esqueceu de virar Que burro Lamborghini Hum hum Você é o pneu dela É o R8 Ué 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 Pegou Pegou Porra Pra que isso Ô louco mano Aí sim Ó o Bugatti Na frente Hum Ai 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 Ainda bem que o cara tem um Bugatti Né Amostando Amostando Desculpa Que bosta Olha Shelby Nossa senhora Ah já era pai PT Deu PT no Shelby Pô Nossa Entortou o carro todo Se desse certo Eu falava que ele era o Brian Olha Olha A Lamborghini e o Viper Meu Deus Ué Foi lá pra baixo Olha Bateu Bateu E quebrou Nossa senhora Ah esse aqui eu já tinha visto Não mano Não mano Esse cara é muito vacilão Ih Foi doce Bom gurizada É isso aí mano Hoje eu só vim aqui Dar uma reagida Aqui né A carros Super Super Mega Velóis Sendo destruídos Espero que vocês gostem do vídeo Mandei seu like E eu tô comendo Gurizada É isso aí Valeu Falou E fui Não esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Hein E se inscrever no canal